salve salve família você que quer treinar o famoso muscle up calistrano quer fazer que nem eu esse é um exercício obrigatório para você finalmente chegar no muscle up quer aprender chega junto mas não foge daí porque a dica tá demais vamos treinar o keeping pull ups como é que funciona equipe vou segurar na barra vou balançar meu corpo certo muito fácil ó 12 controla o corpo durante a execução como é que eu faço isso vai ser quatro séries tá a dor eu não tô com pouco tempo então faz três séries de três movimentos vai começar a controlar o movimento segurei na barra balancei aqui ó controla um dois três fácil né agora dá uma descansada segura respira depois que respirar a gente vai partir para segunda base que é o que famoso pull ups mas a gente vai ter que colocar tudo junto com o primeiro que a gente prendeu o keeping agora o pulso ok jogamos o keeping e pulso keeping e pulso keeping e pulso fácil né vamos lá ver se vocês entenderam se entendeu já clica no canal já deixa aquele like e vamos estourar tudo e não foge daí que o vídeo tá sensacional para você quer começar a fazer mas que o outro cara você nunca vai fazer um treino igual a esse bora lá mais uma só para ver se vocês decoraram primeira base o que tem que é o nosso balanço ó peito voltou peito voltou como se fosse uma chicoteada certo segundo passo unir os dois que é o que foi fazendo um tempo e o que é bom que vem e por muito fácil né curtiu agora quero ver vocês treinando quantas séries vão ser quatro séries de três movimentos todo dia tá durante essa semana vão treinando porque semana que vem vai vir um novo vídeo e você tá querendo pegar todos os treinos completos vem aqui embaixo ó aqui na aba membro do canal que vai estar a coletânea completa com todos os vídeos para você poder fazer o treino completo e com certeza que vai estar a coletânea para estourar tudo até o próximo vídeo fora